Depois de tanto amor Em um táxi entrou e sumiu Nessa cidade grande Já não sei mais aonde te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo te encontrar Fui no seu emprego Me informaram que se demitiu Fui no restaurante Onde frequentava Pergunto que ninguém me viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Na saída está dormia Mas sem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Fui no seu emprego Me informaram que se demitiu Fui no restaurante Fui no restaurante Fui no restaurante Onde frequentava Pergunto que ninguém me viu Bate o desespero Bate o desespero Bate o desespero Quando chego em casa E encontro vazia Fui no restaurante Vou correndo pro quarto O castigo dessa cama fria O castigo dessa cama fria